As exóticas, o que é uma cobra exótica? Você vai ver agora Uma cobra que faz, né, foi localizada aqui em João Pessoa Nove cobras, mas tinha uma cobra humana lá também, hein, Cacau? Tinha uma cobra humana, aí eu provo Tinha? É que eu não posso mostrar lá, Codá Olha cobra, olha cobra A nossa repórter, que é a nossa produtora, editora, redatora, psicóloga, multimídia, multiuso E tá, ontem ela teve com a guarnição que apreendeu as nove cobras Tinha gavião, tuiuiu, sarapaté, tinha cobra Na noite desta segunda-feira, a apreensão de 22 animais Numa granja no bairro de Gramami Entre esses 22 animais, nove cobras exóticas Ou seja, são cobras que não são da nossa fauna brasileira E pra explicar pra gente como foi essa apreensão Tô aqui com o Tenente Lucinildo, que participou dessa apreensão Tenente, como foi que vocês chegaram nesses animais? Nós recebemos uma solicitação do Conselho Regional de Medicina Veterinária Que recebeu essa denúncia, né, de que alguns roedores estavam sendo oferecidos Para serem oferecidos a serpentes E que esses roedores estariam sendo mantidos em maus-tratos Chegando no local, foi constatado, além dos maus-tratos aos animais Foi essas serpentes aí, né, alguns animais silvestres e alguns animais exóticos Entre eles, os 22 animais que foram constatados Estavam nove serpentes exóticas de origem americana Vários tipos de aranha, gavião, encontramos um gavião, carijó Uma jiboia, teiu E fora outros animais que ele relatou que comercializou Então, já fazia algum tempo que ele fazia esse comércio Alguém denunciou, alguém viu essa comercialização e nos denunciou E essa pessoa está aqui na central de polícia E o que é que ele relata sobre esse fato? O que é que ele conta sobre essa situação? Relata que comercializa, que mantém Que algumas pessoas viajam, deixam os animais com ele Comercializa com ele, ele adquire, revende E revende esses roedores para a alimentação dessas serpentes Há algum tempo, né, então E quem comete esse crime? Ele paga como? É preso? Qual é a necessidade dessa pessoa para não cometerem esses crimes, não é isso? É, ele é autuado em flagrante, né Aqui ele vai ser autuado em três crimes, né Um maus-tratos de animais Manter animal silvestre em cativeiro Além de introduzir animal silvestre, animal exótico Sem autorização do órgão ambiental, né Então vai ser autuado nessa tipificação penal Além da multa, né Da multa na infração ambiental, né Que chega num somatório de 86 mil reais Então vai ser aplicada essa multa para esse indivíduo E quem vê uma situação dessa e quer fazer essa denúncia Precisa se identificar e qual o número que essa pessoa pode denunciar? É, o número de emergência da Polícia Militar 190, né Você pode entrar em contato Registrar a sua denúncia Olha aí, ó Se você tem alguma informação Tá, de algum animal silvestre, nativo Que está preso em cativeiro Tá, você denuncia pra polícia Vai direto Vai direto pro 190 Porque não é brincadeira não Ah, o cabra criava cobra Pra quê? Chegaram aí A polícia atirou Numa informação E pegou Uma cobra maior Né A informação era de maltratos A outros tipos de animais Quando chegou lá Olha aí, ó Aqui em João Pessoa Outro dia Foi lá em Brasília, né Lá em Brasília Estava lá O cabra criando Uma naja Aquelas cobras Que tem as ureonas Da novela Não é aquelas cobras Da novela Não é que tem a naja Que dá um boto De uma naja, minha amiga Ela dá um avoio Como daqui aí Na tua casa Olha aqui em João Pessoa Olha aí, ó E vou dizer um negócio Pra você A multa estimada A multa estimada aí Vai girar em torno De mais de 80 mil reais Eu vou lhe perguntar Vai pagar? Não paga Vai ser preso? Vai continuar preso? Vai pagar Pra ver que seja em prisão? Não vai Olha aí, ó E foi encontrado Nove cobras aí E tem uma cobra humana Checa a maga aqui, ó Deixa eu lhe mostrar O que foi encontrado lá também Checa Aqui, ó O que foi? Eu tenho uma denúncia pra fazer Pera aí, você denuncia depois Você chegou agora Chegou a... É? O que foi? Não, fala aí o que você quer dizer Pera aí Não vou fugir do tema não Pera aí, Cacau Vou agora Quero falar sobre o tema Eu quero uma denúncia, viu, Cacau Preciso denunciar Tá Uma casa lá em Mangabeira Aqui, né Na 19 Uma casa lá em Mangabeira Não diga não, pera aí Eu posso dizer denuncia não Agora não Agora não É sobre o assunto, viu É sobre bicho É sobre bicho? É, não pode não Só se me dá o número da casa Não, não posso não Então não vai denunciar Me dá o número da casa Deixa eu pegar logo em bala Olha, uma casa lá em Mangabeira Não posso dizer onde é Uma vaca Tem três galinhas E tem quatro viados Eu não posso Eu não posso dizer qual é a casa Vai estar feita a denúncia, viu Ó, já já eu volto a falar desse assunto aqui, né Continuo falando sobre esse assunto aqui, ó Quem tá criando animais silvestres, né Em casa Sabia que você pode devolver, tá E sem responder por rigores da lei Por punição Você pode devolver espontaneamente É o que vai falar agora o batalhão ambiental agora Que tá incentivando essa Eu posso dizer assim Essa entrega voluntária lá Me dá aqui na tela aqui agora Jaceline ao vivo Direto do batalhão ambiental Vai, Jaci Oi Erli, boa tarde pra você Boa tarde pra todo mundo E essa entrega voluntária já deu resultado Olha o que é que o Tenente Aragão tá segurando aqui Uma jiboia de aproximadamente seis meses Que já foi entregue agora há pouco Por um homem que a criava em casa Olha que animal bonito Mas não é bonito pra estar em casa não, viu gente É bonito pra estar na natureza Tenente Aragão Uma grande apreensão ontem Hoje já vem um pequeno resultado Mas que pra vocês é muito Porque um animal como esse Sair do uso doméstico É muita coisa Sem dúvida Pra nós é uma situação muito prazerosa, né Ver um cidadão vendo A gente tem essa educação ambiental Nas redes sociais, na mídia E vindo até o batalhão ambiental Como veio agora mesmo Fazer entrega voluntária No dia de ontem uma capivara E agora Uma serpente de boia Que é um animal silvestre Então assim Vamos mostrar a capivara Antes do senhor terminar Vamos mostrar aqui, Flávio Mostra essa capivara Essa capivara Era lá de Sapé Na cidade de Sapé É isso? E parece que vivia criada num quintal? Isso Ele achou esse animal machucado Pequeno E aí fez o tratamento dele adequado Em casa E aí ele começou a sentir um Um certo afinco Pelo animal, né E ficou criando o animal em casa Até que ele viu Essa oportunidade de fazer Entrega voluntária Que nós veiculamos isso aí Desde sempre E ele ligou pra o 190 Ligou pra batalhão ambiental também Pra o 3818 E fez a entrega voluntária Ficando isento de multa e pena Vamos contar agora Pra as pessoas que estão em casa Primeiro Os riscos De ter um animal silvestre Em casa E os prejuízos Que um animal, por exemplo Como esse Tem Ao voltar pra natureza Isso O animal silvestre Como um todo Ele ao ser retirado Do seu habitat natural Ele gera um desequilíbrio Ecológico Natural E trazendo ele Pra sua casa Pra sua residência E criando ele Como animal doméstico Ele doméstico ficará Então ele provavelmente Como é o caso de serpente Poderá passar Caso não se adeque Não se adapte Ao período de quarentena Passar o resto da vida No cativeiro Então você está Obrigando o animal A passar o resto da vida Num cárcere privado Então além disso Fora isso Pode haver sim Um acidente Como já foi veiculado No caso de serpente Principalmente Que mesmo não sendo Um animal aqui No caso de agibóia Pé sonhento Mas que pode fazer Sérios danos à saúde Devido a bactéria Que ela tem na sua boca Em caso de acidente Sem contar Que o cidadão Que tem um animal Como esse Ele pode Sofrer aí Prejuízos Com a lei Pode abrir um pouquinho Pra gente mostrar Quem está em casa Esse animal De aproximadamente Seis meses Isso É um animal Que ele já criava Aproximadamente Seis meses Ele disse que pegou Ela bem pequena Praticamente recém-nascida Ela tem pego próximo Da União E esse animal E esse animal É claro Que assim como Todo animal silvestre Se for pego Em flagrante O cidadão Além de sofrer As sanções penais De condução Para a delegacia Respondendo de seis meses A um ano Ainda vai sofrer A multa De 500 reais Podendo chegar Até 5 mil Se tiver extinção Ao animal Então quem tem Um animal silvestre Em casa E precisa Precisa devolver Claro Como é que faz? Isso A entrega voluntária Ela é prevista Em lei E fala que Fica isento De pena e multa Aquele que o fizer Então quem tiver Um animal silvestre Em casa Pode ser uma ave Pode ser No caso aqui A capivara Ou a serpente Deve manter Contato com o 90 Buscar o batomão ambiental Faz a entrega Já tem coragem aí Caso de informação Ligar para o 3 de hoje 8 de hoje Pergunta aí Se ela tem coragem aí Para buscar o dinheiro De fazer a entrega voluntária Delicadamente Né? Oi Arli Arli quer fazer uma pergunta agora Nesse momento Está nos ouvindo Pois não Arli Pode falar Eu quero saber Se você tem coragem aí De assim De levantar a bichinha aí De tal E movimentar aí Entendeu? Arli é o seguinte Quando eu cheguei aqui A minha curiosidade Sempre foi tremenda Como repórter Como pessoa E quando eu cheguei aqui Foi a primeira coisa Que eu perguntei O tenente Aragão Se eu poderia então Manusear o animal Para mostrar Quem está em casa Foi que ele me repassou Que não seria o adequado Por quê? Para que esse animal Não sofra mais danos Do que já sofreu Para até Não machucá-lo E não incentivar também As pessoas que estão Nesse momento Assistindo A querer pegar um animal Como esse Manusear E até Infelizmente Tê-lo em casa Não é isso Tenente? Isso Porque a orientação Do batalhão ambiental É sempre Ao se deparar com o animal silvestre Em caso de ocorrências Em via pública Em residência Manter contato com o 90 Era imediato Não pegar no animal Esse animal aqui É um animal que está dócil Foi criado desde pequeno Em cativeiro Mas não tende a ser assim Esse animal é um animal arisco Que quando silvestre A tendência dele É sempre atacar Então mesmo que pareça Um animal quieto Mesmo que pareça dócil Mas nunca deve manter Contato físico com o animal Nunca deve pegá-lo Sempre ligar para o 90 Para chamar o batalhão ambiental Para ir até o local Inclusive, tenente Vamos finalizar com um apelo Muita gente Acaba vendo Serpentes como essa De boia Que não são peçonhentas Ou seja Que não possuem Veneno E ao invés de chamar A polícia ambiental Acaba matando o animal O interessante O importante E o correto Não é matar o animal Sem dúvida No mês de julho Nós fizemos aí O resgate de 88 serpentes Isso mostra que a população Tem que entender E se conscientizar Que não deve nunca matar o animal A morte do animal Também gera pena Também gera multa E ele gera a morte do animal Que é um irreparável Esse dano Então deve de imediato Ligar para o 90 Não manter contato físico E manter o contato visual Com o animal Para que ele não fuja Em caso de criação Em cativeiro de animal silvestre Seja ela uma árvore Um canário da terra Um galho de campina Uma serpente Ou até mesmo uma capivara Ligar para o 90 Fazer a entrega voluntária E ficar isento de pena e multa A partir daqui Qual procedimento Por exemplo A capivara Capivara não é isso Bem como a jiboia Eles eram tidos Como animais domésticos Como é que vai fazer Para inserir-los Na natureza Já que tem todo Esse procedimento Do animal Não poder se adaptar Esses animais Eles são levados Para o centro de triagem De animal silvestre Em cabedeiro Eles passam por um período De quarentena E análise Por vários biólogos E médicos veterinários Passam por um período De adaptação E sendo hábitos Serão sobre o deputado natural Infelizmente Não sendo hábitos Passarão o resto da vida Em clativeiro Obrigada, Tenente Está aí ali As informações Um animal Dois animais Na verdade Resgatados Por livre E espontânea vontade Das pessoas Que tinham a posse deles A gente termina O vivo Fazendo esse apelo Você que está em casa Nos assistindo Se tem um animal silvestre Em casa Como uma serpente Como essa Uma jiboia Qualquer outro animal Até um tejo Que é um animal Que as pessoas acham Até que podem ter em casa Não podem É um animal selvagem Por favor Liga para o 190 Da polícia militar Você não precisa se preocupar Você não vai sofrer Sanção nenhuma Por isso Ah não Eu vou Se eu ligar para a polícia A polícia vai acabar Me prendendo Não Não vai prender Não é isso Capitão Tenente Vamos garantir Para quem está em casa Agora É importante garantir Se você ligar Para a polícia E buscar o animal lá Você não vai sofrer Punição nenhuma Não é isso Isso A entrega voluntária É clara A legislação É bem clara E fala que Quem fizer a entrega Voluntária De animal silvestre Sob cativeiro Depende do prazo Que faça a criação Do animal Além de ficar isento De penalização Na delegacia E é também de ficar isento De multa Então faz a entrega E não salve Nenhuma penalização Ok Obrigada Tenente Erleia contigo Deixando a imagem Da capivara Da chibóia Enfim E reforçando o apelo Vamos devolver A natureza O que é da natureza Obrigado Você viu aí Que todo um cuidado Até porque A Jaceline A gente está Acostumado nessa época De pandemia Colocar álcool Álcool em gel na mão Até para preservar Também Esse contato Você percebeu Que o tenente Estava de luvas Esse contato Sabe de alguém Que tem algum animal Induz a ela A devolver Fazer a devolução 190 Não vai ter nenhum Prejuízo Diante da lei Você vai fazer Uma devolução Voluntária A palavra já diz aí Devolução Voluntária Agora eu vou dizer Um negócio a você Que danado O caba tem na cabeça De criar uma capivara Me diz aí Nem botar na cabeça De criar uma jibóia Em casa Me diz aí O que é que tem Na cabeça aí Tá Então ó Dá-se a 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 Então devolva Devolva a Mata Mata Atlântica Aqui Até porque Daquele caso Anterior Daquelas nove Cobras Que foram Apreendidas Ontem Nenhuma É nativa daqui Ou seja Danifica até O ecossistema Falando Né ó De ontem A apreensão De ontem aí Nove cobras Tinha gavião Sei lá Tuiuiu É Animais Que não fazem parte Da nossa fauna Hein Isso é aranha Né Cacau Aquelas bichonas Caranguejeiras Grandonas Não né Daquelas Exóticas Aranhas Exóticas Agora uma pergunta Que eu quero fazer aqui Eu sempre tive uma dúvida Eu vou fazer aqui agora Uma pergunta aqui agora Não é proibido Criar galo de campina É proibido Criar galo de campina Não é proibido Criar galo de campina Não É proibido Cacau Fique sabendo Você tem uma E devolva Galo de campina Não é proibido Criar galo de campina Porque Porque quando você Chega no supermercado Você chega no supermercado Tem as sacolinhas De ração Com a cara do galo de campina É mentira minha Só eu vi Você chega em alguns locais Que vende ração Para animal E está lá O saquinho de ração Com galinho de campina Lá desenhado A foto Do galinho de campina Não é proibido Vender Não é proibido Criar Porque aqui tem Mas tem lá Rações para galo de campina Eu já vi Se eu comprar amanhã Se eu chegar no supermercado Eu comprar Eu mostro aqui amanhã E morro até a marca Eu estou lhe dizendo Eu já vi Eu já vi Saco de raçãozinha Que tem lá Ração para galinho E não pode É proibido criar E pode vender ração Deixa eu achar Deixa só eu achar Deixa eu achar Porque não dá tempo Eu ia ali buscar e voltar Eu não mostro aqui amanhã Se eu não mostrar Eu segue Eu mostro até a marca Tá lá E o preço Onde comprou Eu vou